Bom dia Fial, tamo junto vai Corinthians, informações rápidas do nosso coringão Difícil né, perder o jogo da forma que perdemos, perdeu tempo como havia dito ontem Apesar de termos tomado bola na trave, o caso de eu ter feito duas grandes defesas Fizemos dois gols, Aralso foi a maior surpresa da partida de ontem, jogou muito bem Quem me acompanha sabe que eu sempre disse que o Aralso tinha qualidade técnica Mas nunca tinha sido aproveitado na posição ideal E até hoje não teve sequência né, são quase dois anos de Corinthians Mas é até fácil compreender Agora chegou com 19 anos aqui, numa batata quente, terrível E agora parece que vai ter alguma sequência Assim espero né, eu acho justo, estão dando sequência ao Matheus Vital há dois anos Vital, continua sendo Vital Bom, essa camisa aqui é uma retrô Tá, deixa eu pegar pra vocês verem Ela é uma homenagem né, ao título de noventa do Corinthians Fica no plástico pra não sujar né Se você quer ganhar essa camisa Ela é uma retrô da Rede Poderoso de Timão Basta se inscrever no canal, tá aqui, é uma retrô de 1990 Da Rede Poderoso de Timão Você não vai gastar nada, basta se inscrever no canal Atingir 20 mil inscritos vocês já vão participar do sorteio dessa camisa Notícias rápidas do Coringão Bom, Gil ainda ficará de fora devido ao Covid-19, são mais 10 dias pelo menos Assim como o Léo Natel, Gil é titular absoluto, faz muita falta Então ainda vamos aí né, com o Belo de Zaga diferente pra mais uma ou duas partidas Fagner, tá em tratamento intensivo Não é certeza de voltar no sábado Talvez ainda corremos um grande risco de Michel Macedo na direita Meu pai do céu É Os dois cruzamentos, os dois gols saíram pela direita, só pra lembrar E aí isso deve ser, o Corinthians não deve mudar muita coisa pro jogo contra o Grêmio não Tá, o Corinthians vai de voo e fretado pro Sul, não volta pra São Paulo, vai direto pro Rio Grande do Sul A partir do final de semana é importante, o clube, o time precisa pontuar, né Vai jogar novamente fora, com o adversário forte E voltando a jogar contra o Curitiba, só que em São Paulo Esquerda até a quarta, a partir do final será contra o Curitiba Na tabela é a quarta, né, será a terceira, porque na primeira rodada não jogamos Tá ok? Precisamos da vitória, precisamos melhorar Eu acho que o Thiago Nunes tem que entender que A forma de jogar é aquela do primeiro tempo, né Alguns jogadores realmente não merecem estar no time Espero que ele também veja isso E que ele ache Um posicionamento ideal pra equipe Juan Oliveira e Gabriel Pereira Também achei interessante a entrada deles Por quê? Apesar de tímidos, né Quando eles se ambientaram um pouco a partida O Corinthians ficou um pouco com a bola no pé Que foi no final do jogo Que até então o Atlético fez 3 a 2 em 15 minutos E dominou mais 15 pelo menos 15, 20 minutos o Atlético teve domínio da partida Então os últimos 10 minutos de jogo, né Do segundo tempo Que o Corinthians propôs mais o jogo Ficou mais com a bola no pé Eles até tentaram uma troca de passe no final do jogo E são jogadores interessantes de futuro Espero que Tenham mais oportunidades e mais sequência Tá? Até porque precisamos de sangue novo nesse time E lembrando que o Jô Enquanto ele teve gás, né O time foi outro Lá na frente o Jô realmente Vem fazendo a diferença São 5 jogos 3 gols Fora a importância, né A presença dele em campo Tá ok? Cássio é Cássio É um monstro Acho que aqueles que criticam ele ao Cássio Deveriam baixar bem a bola Já vem aí atingindo praticamente a marca do nono jogador Que mais vestiu a camisa do Corinthians Que é do Rivellino E tem 4 partidas abaixo Então deve consequentemente passar o Rivellino E atingir outras marcas E pode se tornar aí o segundo goleiro Que mais vestiu a camisa do Timão, né E podendo se igualar com o Naldo Giovanelli sim Por que não? Tá ok? Então galera Essas são as informações O Corinthians viaja pro Sul O elenco não deve sofrer alterações Dificilmente o time O clube venha contratar alguém Eu pergunto pra você, Fiel O que você achou da partida de ontem O que você mudaria no time Tá ok? Qual a sua opinião? Tá? Ainda vale a pena insistir no Vital? Voltaria com o Luan sendo tacante ao invés de meia? E deixaria o Aral sendo meia? Tá? Você daria mais sequência ao Gabriel Pereira, por exemplo Qual a sua opinião? Tá ok? O que o Thiago deveria fazer Pra se tornar um Corinthians diferente? Gostaria de saber a sua opinião Tá certo? Sobre a questão da diretoria Que novamente nós estamos criticando Não tem como não criticar, né Porque a presença do Corinthians e seus diretores São culpados diretamente Sim Por o elenco não ter opção Temos 136 jogadores inscritos Na CBF Registrados como atletas do Corinthians Um caminhão de jogadores emprestados E não temos um elenco Condizente com o tamanho da nossa camisa Que dê opção tática Técnica pro treinador poder mudar E peço encarecidamente Ao Thiago Nunes o seguinte Thiago Para de insistir com o Janderson Tá queimando o garoto Ele tá mal psicologicamente Ele não ganhou uma bola ontem sequer Tanto defensiva como ofensivamente Tá? Bola pra ele é bola perdida Ele ainda precisa amarecer E aí Até o cachorro ficar bravo Até o cachorro ficar bravo Ao invés de queimar o garoto Não é melhor preservar ele um pouco E insistir um pouco mais O Gabriel Pereira agora O Luan Oliveira por exemplo Deixar um pouco O Matheus Vittal também no banco Já provou que não tem sangue Pra jogar no Corinthians E dar uma sequência ao Arauz De repente Tentar com o Luan lá na frente Né? Com a volta do Fagner Tendo um cara que faça jogadores de fundo E aí quem sabe Por que não o Lucas Ptol Que apoia muito melhor que o Sid Clay Tendo jogadas de fundo pelos dois lados Pra que o Corinthians crie uma situação de jogo Criando losango no meio campo Com três volantes Que sabe jogar E aí sim Você adiantar o Luan Fica a dica Tá ok? E é isso aí Fiel Tamo junto Vai Corinthians Querem comprar produtos oficiais Procure a rede Poderoso Timão Não compre Shopping Timão Não compre Nessas horas que nada tem a ver com Corinthians Tá ok? Tamo junto E vai Corinthians Fiel